Um importante projeto avançou nesta semana na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. A proposta trata sobre a participação mais efetiva da sociedade na elaboração de projetos de lei de iniciativa popular, agora pela internet, por meio de assinatura eletrônica. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Nesta semana, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou o PLS 129 de 2010, que vai considerar válida a inclusão de assinaturas eletrônicas nos projetos de lei de iniciativa popular que forem encaminhados à Câmara dos Deputados. Esses projetos devem contar com as assinaturas de no mínimo 1% dos eleitores brasileiros. Em seu voto favorável, o relator da matéria, Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destaca que essa inovação vai tornar mais frequente a apresentação de projetos populares. Agora, o relatório segue para ser examinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, em decisão terminativa.